O primeiro grupamento de bombeiros militares agora tem novo comandante. Em cerimônia realizada no próprio grupamento e que contou com a presença do Coronel Caetano, Secretário de Segurança do Estado e diversos militares, o evento teve a passagem de comando. Entrego o comando do primeiro grupamento de bombeiros ao Capitão BN, Alain Fabrício da Silva Costa. Assumo o comando do primeiro grupamento de bombeiros. O antigo comandante falou sobre o seu trabalho à frente do grupamento. Nós fizemos sempre o nosso melhor para poder proporcionar condições para que a tropa pudesse cumprir sua missão e, consequentemente, prestar um serviço de qualidade à nossa Porto Velho. O agora novo comandante é o Capitão Alain Fabrício, que pretende manter os trabalhos realizados pelo seu antecessor. Dá continuidade às coisas positivas que o Capitão Ribeiro, que é o comandante substituído, deu início no comando dele. Como também dá todo o alicerce às unidades subordinadas do interior, como Buritiz, Machadinho e Ariquemes, Candeias, que são as unidades subordinadas ao primeiro grupamento de bombeiros. E dá continuidade a esse trabalho que foi muito bem realizado pelo Capitão Ribeiro. E o que puder melhorar também, aqui com relação às instalações, equipamentos, dá todo o apoio para a tropa para realizar um bom serviço, prestar um bom serviço de qualidade à população. Então, investir também na motivação de toda a tropa do primeiro grupamento de bombeiros.